Sr. Presidente, as manifestações que estão ocorrendo no país, na minha opinião, indicam algo muito importante. A primeira indicação é de que os partidos atuais não representam boa parte da população brasileira. A maior parte dos partidos tem donos no país e a população está ausente. A segunda indicação, o movimento sindical brasileiro, na sua maioria virou chapa branca, não encampa mais as lutas sociais. A terceira indicação, boa parte dos militantes de esquerda foram engolidos pelas máquinas de prefeituras, de governo de Estado e de governo federal. Estas manifestações também querem dizer que aqueles que são eleitos para o poder executivo e para o poder legislativo não podem usar como se fosse uma procuração ilimitada para deformar a representação política. Se elege prefeito, governadores, presidente, deputados, vereadores e no exercício do mandato, distorcem aquilo que foi dito nas campanhas eleitorais. Portanto, estas manifestações também é uma reação às provocações desse parlamento. Aqui na Comissão de Direitos Humanos tem um desumano na presidência, que ao invés de tratar das questões sérias, quer pautar é a cura gay. A Comissão de Meio Ambiente do Senado tem um gafanhoto na presidência defendendo aquele que destrói o meio ambiente. Estas manifestações querem dizer que não aceitam que esse parlamento tire o poder do Ministério Público de proceder às investigações contra a corrupção e o crime organizado. Estas manifestações querem dizer que esse parlamento não pode matar os índios brasileiros, os quilombolas com a PEC 215. Estas manifestações querem dizer que acabou o cinismo. Os governadores falam em segurança, mas são contra a PEC 300 para garantir um mil de condições para policiais militares e corpo de bombeiros. Estas manifestações, seu presidente, querem dizer que não aceitam mais os hospitais de urgência serem campo de concentração. Quem vai no hospital de urgência e de emergência no Brasil, quem não viveu a Segunda Guerra Mundial, pode ir no hospital público, que a visão é a mesma. Gente nos corredores morrendo a míngua. Essas manifestações querem dizer que não querem mais um sistema carcerário como fonte de tortura. É um absurdo a gente não ver equilíbrio. Agora, para a Copa, são 27 bilhões que são gastos no jogo da Copa. Portanto, é preciso que nós, aqui nessa tribuna, a grande maioria que usou a tribuna, realçando as manifestações, é preciso que essa casa dê demonstrações. Vamos arquivar a PEC 215, que quer matar os índios, matar os quilombolas. Vamos arquivar a PEC 37, que quer tirar o poder do Ministério Público, onde já se viu construir um Estado policial, onde delegado de polícia, que não cumpre o seu papel de apurar os crimes contra a vida, quer agora ser dono de toda investigação criminal. Vamos colocar recursos no orçamento e fiscalizar a sua execução. Do contrário, nós vamos ser sufocados pelas ruas, porque os partidos já não representam movimentos.